No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova versão do launch do Minecraft e como você pode fazer a instalação dessa versão beta porque ela tá em fase beta tester, ou seja, se você quiser utilizar essa versão pra testar e etc, você pode porém tem alguns segredos que você tem que fazer pra conseguir acesso a essa beta afinal eles estão deixando você jogar como principal a versão normal que tá funcionando 100% que sempre na fase beta pode ter bugs que eles vão corrigindo e etc então é bom pra você utilizar, pra você ver como tá ficando e também eu vou tá explicando pra vocês como que o Minecraft dividiu em dois logins do Minecraft, né? Dois tipos de conta, eu vou tá explicando pra vocês aqui nesse vídeo então se você quiser testar pra ver como tá ficando, pra achar bugs em reportar e consequentemente ganhar alguma coisa dentro do Minecraft ganhar, por exemplo, se você tem o Minecraft Java, ganhar o Bedrock ou se você não tiver Minecraft nenhum, você pode ganhar o Minecraft Java, Bedrock, sei lá, cara então quando você reporta alguma coisa pro Minecraft, como em qualquer outro lugar você tem um benefício enquanto a isso e se for um bug absurdo, os caras pagam até em dinheiro pra você que nem aqueles bug que foi achado no Facebook lá que foi, digamos assim, premiado em dinheiro, uma quantidade de dinheiro absurda mas primeiramente eu quero explicar pra vocês como que o Minecraft vai dividir o login nesse novo launcher do Minecraft sim, rapaziada, vocês não escutaram errado literalmente, velho, agora o Minecraft vai ter dois tipos de conta na Microsoft bom, primeira coisa que vai acontecer, que todo mundo já esperava é remover o login da Mojang isso acaba até confundindo muita gente por exemplo, tem gente que vai lá e consegue o Minecraft original seja nas minhas lives, seja em qualquer outro lugar e daí quando ele vai logar a conta, ele coloca aquela conta que é do login da Microsoft no login da Mojang dá sem errada e daí a pessoa acha que a conta não tá funcionando que a pessoa que deu a conta pra ele é um pilantra ou algo do gênero mas na verdade é porque tem dois tipos de login e é facilmente confundido pela galera e principalmente aqui do canal ou qualquer outra pessoa que joga o Minecraft a outra coisa também que eles adicionaram, rapaziada é que lá no site do Minecraft quando você loga literalmente a galera ficava perdida de como baixar o launcher do Minecraft não sabia qual que era a página pra baixar o Minecraft então quando você loga a sua conta de Minecraft já aparece na parte em cima ali, né na parte superior o link pra você clicar e baixar o launcher do Minecraft então vai aparecer ali uma mensagem pra você tá baixando como na print que tá aparecendo na tela então isso foi uma atualização do site do Minecraft só que se você baixar por esse link que ele vai vir a versão normal então eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como baixar a versão beta e agora, que nem eu falei pra vocês vai ter dois tipos de login ou seja, vai ter um Minecraft gratuito vai ser separado em uma conta completa que tem o Minecraft e vai ser separado pras pessoas que não tem o Minecraft ou seja, você vai conseguir jogar Minecraft porém de uma forma limitada com algumas limitações pra fazer você comprar o Minecraft futuramente dentro desse novo launcher beta e lembrando, rapaziada tudo que for feito nessa beta vai ficar, fechou? então se, por exemplo, eles vão liberar pra você jogar no multiplayer mesmo não tendo o jogo completo você vai jogar no multiplayer mesmo não tendo uma conta completa então vai decidir nessa beta como que vai ficar esse novo launcher se a galera aprovar esse sistema então por isso que eu tô divulgando aqui pra vocês eu quero muito que vocês assistam o vídeo até o final pra saber como que baixa essa beta e já utilizar mesmo que não tenha Minecraft original então vem acompanhando que eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje então vamos lá, rapaziada pra começar, mano literalmente você pode jogar Minecraft agora apenas tendo uma conta da Microsoft e a Microsoft é bem ela é bem assim mesmo ela deixa você utilizar todos os programas dela gratuitamente porém, digamos assim com um tom de compra aí a versão completa que você vai poder usar skin você vai poder entrar no Hypixel você vai poder fazer tudo o que você quiser é tipo isso você vai poder jogar Minecraft mas se você comprar a versão completa você vai ter isso, isso e isso então vai ter motivos pra você comprar a versão completa tá entendendo? e é uma forma deles lucrarem mais se você tá jogando diretamente do launcher oficial e você tem alguma limitaçãozinha ou outra você vai querer tirar essa limitação seja conseguindo Minecraft original ou algo do tipo mas galera eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês no vídeo de hoje caso você queira um Minecraft original então velho fica aí com o recado e daí a gente já vai direto pra nossa área de trabalho mostrar pra vocês como que faz aí essa versão como utilizar essa versão beta do launcher do Minecraft não se esqueça agora você pode conseguir seu Minecraft original diretamente do YouTube é só você entrar no meu canal e ver que tem uma live ao vivo que agora vai ficar 24 horas você acessando ela e deixando a live aberta você vai ganhando pontos 24 horas aqui em meu canal você juntando 750 pontos que é bem pouco comparado àquele site roxo que a gente já faz isso há um bom tempo que é 15 mil pontos é muito mais você juntando aí os 750 pontos você já pode pegar um Minecraft original ah e se você quiser pegar na hora é bem simples também se você já tiver Amazon Prime é só você virar sub lá naquele site roxo e pegar seu Minecraft na lojinha lembrando que a gente tá colocando muito estoque caso ao contrário você pode virar membro aqui no canal de 5 reais isso é temporariamente então se você tiver a oportunidade de virar membro aqui do canal por apenas 5 reais você consegue o seu Minecraft vale ressaltar que pra você receber o Minecraft você tem que virar membro na nossa live então entra na live 24 horas e vira membro lá pra você já receber os pontos da exclamação loja e pegar diretamente na loja automaticamente bom já estou aqui na minha área de trabalho e agora eu vou estar mostrando pra vocês como baixar essa nova versão beta do launcher do Minecraft gratuito fechou? então vamos lá a primeira coisa que você deve fazer é acessar o site do minecraft.net mas aqui na conta na hora de iniciar a sessão a gente vai estar descendo com a Microsoft você pode criar gratuitamente uma conta da Microsoft pra alugar e baixar esse launcher tá? mas eu vou estar utilizando uma conta de Minecraft completa aí mas não tem problema você utilizar uma conta que não tenha Minecraft tá? é só você criar uma conta da Microsoft aqui ó inscreva-se gratuitamente na Microsoft tá vendo? não tem segredo só clicar aqui nesse botão mas a gente vai estar aproveitando rapaziada que a gente tá fazendo um run no YouTube né? e literalmente dá pra você farmar pontos tanto no YouTube quanto na Twitch ou nos dois juntos e daí você ganha mais pontos né? farmando deixando as duas lives abertas ao mesmo tempo aqui no String Lab então a gente vai aproveitar né? cara vou dar um F5 aqui já vai cair meus pontos aqui bonitinho né? vamos lá que eu coloquei meus pontinhos aqui vão esperar atualizar pronto ó 750 pontos e a gente já vai pegar aqui o nosso Minecraft né? pra gente estar testando aqui nesse vídeo ó vem aqui um e-mail ele geralmente vem e-mail barra a senha beleza? e se você quiser trocar o e-mail essa conta aqui você pode trocar tudo fechou? é só 750 pontos se você virar membro você já consegue pegar automaticamente e caso você queira trocar o e-mail tá vendo que tem um e-mail de verificação aqui você pode trocar e bom depois de você logar aqui na conta e tudo mais né? você vai literalmente vir pra essa página onde você pode trocar nome de perfil você pode mexer em toda a conta beleza? mas o mais importante aqui galera é que você tá aqui ó tá vendo? agora ele tem esse botão aqui em cima que não tinha antes ó tá vendo? meus jogos é está pronto pra jogar transfere o inicializador do Minecraft para acender acederes a todos os teus jogos de Minecraft para o Windows Mac ou Linux tá vendo? essa tradução tá meio ruimzinha né galera porque eu acho que é um português mais de Portugal falar bem a verdade mas enfim galera tá aqui a conta funcionando bonitinho você já aceita aqui os termos aqui em cima também e se você clicar pra cá você vai vir pra esta página aqui aqui que tá o segredo galera aqui em cima deveria estar minecraft.net barra pt-pt barra download você vai trocar aqui o download e vai colocar free traço trial ok? então você vai tá fazendo isso aqui rapaziada porque daí você vai poder jogar gratuitamente e a nova versão fechou? então você vai descer aqui pra baixo ó aqui é pra as outras né outras coisas né que nem por exemplo aqui tem a de Windows 10 de Android e de Playstation fechou? pra você jogar gratuitamente e testar o Minecraft mas aqui pra baixo vai ter de Windows Mac e Linux ok? então você vai clicar aqui em transferir agora e ele já vai tá baixando aqui embaixo o Minecraft Launcher como eu já tenho provavelmente ele já vai abrir diretamente o Launcher do Minecraft né mas pode ver que o instalador tá bem bonitinho né ele nem carregou acho que ele nem vai carregar porque eu já tenho o Launcher do Minecraft mas vamos ver se ele vai abrir aqui bonitinho rapaziada pra mostrar pra vocês ah e lembrando que a conta que eu peguei lá é pra vocês aqui do vídeo ok? então se vocês quiserem pegar aquela conta pra vocês fiquem à vontade então vamos esperar carregar aqui pra mostrar pra vocês rapaziada as vezes ele demora pra carregar assim mesmo é normal né então vamos tentar abrir aqui diretamente pelo que já tá instalado no PC pode ser que ele abra mais rápido e tem vezes que ele buga também quando você abre assim véi ele tá bugando porque é uma versão beta né galera você quer fazer o que você quer né olha só galera como tá numa versão beta eu tive que fazer a reinstalação né então aqui ó tô na posição da da fila 5 né e ele vai começar a baixar bonitinho e já vai fazer a instalação beleza galera mas eu tive que literalmente rapaziada fazer tudo bonitinho aqui porque mano deu ruim bom já inicia aqui o launcher agora a gente vai tá fazendo o login com a conta Microsoft que a gente mostrou e principalmente como vocês podem ver aqui ainda tem a versão aqui da conta Mojang coisa que vai ser removida daqui a pouco então vamos lá fazer o login né aqui já tinha autorizado isso aqui é do Minecraft Legend e vamos clicar em vamos lá né rapaziada já vai fazer o login automaticamente aqui com a conta ele já vai tá logando aqui bonitinho eu vou tá mostrando pra vocês como realmente funciona 100% bom já abriu aqui né galera e como você pode tá bem animadinho aqui a parte do Minecraft Legend eles vão começar aí digamos assim a pra você que que ainda não tem comprado você pode comprar e etc né e como eu já tenho aqui né e tudo mais o Minecraft Legend eu já consigo instalar pra tá jogando e essa é uma versão beta do jogo e como você pode ver rapaziada eu tô aqui com a conta onde a gente já pode aqui ó criar o nome de perfil ele não tem o nome ainda o nickname pré-definido então a gente vai tá criando aqui rapidão vamos colocar sei lá Júlio Crayson Sons assim ó vai ser assim o nome do nosso né do nosso jogador vamos tá criando aqui o nickname e olha que essa conta que a gente acabou de pegar na verdade isso aqui eu acho que o logo tem outro aqui né porque o nome da Microsoft tá diferente mas vamos colocar o Lula assim de calcinha aqui né família e aqui na instalação rapaziada eu vou deixar uma dica pra vocês o Zach Client pesquisa aí no canal tem vídeo e o porquê o Zach Client porque se você não tiver o Minecraft original e você iniciar a sessão com ele porque se você tiver só uma conta da Microsoft pode ver que o Launch tá bem mais quadradinho também você literalmente iniciando a sessão com ele você vai conseguir colocar o Nick lá dentro do jogo então velho literalmente você vai poder escolher seu Nick mesmo não tendo uma conta original então utiliza o Zach Client eu iniciei a sessão com o Optifine sem querer eu iniciei com o Zach Client pra mostrar pra vocês e iniciei errado mas tudo bem né vamos esperar aqui agora rapaziada que a gente vai estar mostrando pra vocês bonitinho bom galera já iniciou aqui né se aparecer a tela aí já iniciou aqui bonitinho e a conta já tá funcionando perfeitamente com o nosso Nick que a gente colocou né esse aqui é o Cloud Client eu fiz um vídeo aqui no canal Client bem da hora também né pra você que gosta de Client eu recomendo e é isso velho não tem muito o que falar tá bonitinho tá bem live também eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações é nóis valeu